O 17 de novembro, um nome desconhecido, mas muito interessante, o bem-aventurado Sisto Locatelli, um sobrenome da nossa região. Mando já uma saudação aos meus amigos, Padre Pedro Locatelli, auxiliar no Paraí, Gerson e Dilson Locatelli, lá da linha Eulália, Bento Gonçalves e os outros Locatelli de lá também. Bom, este Frei Sisto Locatelli nasceu em 1463, na província de Mantova, Rivarolo Mantovano, é o nome do país. Além de ser um grande franciscano pregador, missionário, tem uma iniciativa muito importante. Escutem só, naquele tempo os juros eram altos, a chamada usura, e havia pessoas na miséria por causa dos juros. E na miséria também moral. Então os franciscanos, especialmente, outros também, começam algo muito interessante, chamado em italiano Monte di Pietà. Em português, Monte Pio, Monte quer dizer fundo, Pio Santo, fundo santo. O que era esse Monte Pio? Eles faziam uma boa esmolada, dinheiro daqui e dali, e fundavam, então este fundo, este monte, faziam um monte, e a partir disso emprestavam quase sem juros, retirando as pessoas da dependência financeira. Bem organizadinhos, se consolidaram, cresceram. Muitas dessas iniciativas se tornaram bancos importantes da Itália. São Caetano, algumas capelas aqui do vicariato, São Caetano fundou isto em Nápoles. Hoje, a Banca de Nápoles, o Banco de Nápoles, é o maior do sul da Itália. Nasceu assim. Mas para que ir tão longe? Para que ir tão longe? Se nasceu na Suíça, em 1851, Theodor Amstad, que se tornou padre jesuíta, ordenado na Inglaterra em 1883, e em 1885 veio ao Brasil. A partir de cair, este jesuíta suíço atendia a linha imperial Nova Petrópolis. Suíça, sua terra, terra de relógios e bancos. Ele é filho de comerciante e jesuíta, uma das ordens mais bem preparadas da igreja, então a inteligência organizativa. E aqui em Nova Petrópolis, linha imperial, ele percebeu, gente, vamos fazer um fundo, uma caixa paroquial, uma caixa rural. Ele fundou um sistema cooperativo que hoje se chama Cicredi. A mesma coisa. Bom, como na Itália começa algo pequenino, bem organizado, espírito comunitário, responsabilidade civil, cresce, depois quando crescem, então manter esse espírito cooperativista é um desafio, crescendo, é mais fácil se tornar uma empresa meramente capitalista, mas aqui, a minha turma do Cicredi, eu vi umas reportagens, tem a intenção de continuar com esse espírito de cooperativismo de crédito. Torcemos que continuem, que consigam. Padre Theodor Amstead fez, no lombo da mula, atenção, 160 mil quilômetros no Rio Grande do Sul. Não tinha automóvel, ele foi organizar, animar e organizar o cooperativismo. O cooperativismo. Por isso, por uma lei de 2019, é oficialmente patrono do cooperativismo no Brasil. Coisa bonita, gente. Este é parente do bem-aventurado, Sisto Locatelli. Parente no espírito e nação. Amém. Santos e Parentes. Um oferecimento Barbieri Imóveis, automóveis e chaves. Fone 3242-1040. Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata. Estofaria Selito. Fone 5499613-7937. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Fone 5499619-9001. Prata Brinquedos. Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar. Enger. Energia e Engenharia. Fone 5499710-3365. Fone 5499710-3365.